Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Escaro Coroa. No vídeo de hoje nós vamos passar 24 horas a comer como é o programa da Cristina. Basicamente nós juntamos duas trends, que é no YouTube 24 horas a comer o que quer que seja e a outra trend neste momento é a Cristina Ferreira nascida e criada na Malveira. Para não confundirem a Cristina, é esta aqui que estamos a falar. É a Cristina Ferreira, porque a Cristina Ferreira e o programa da Cristina têm sido a trend no último ano a nível de televisão portuguesa. Toda a gente vê o programa da Cristina. Vimos os Globos de Ouro, ficámos completamente impressionados com a Cristina. Ela está realmente a... e achamos que estava na altura de fazer um vídeo com a Cristina Ferreira como tema. Sim, porque nós somos fãs da Cristina Ferreira e não temos problema nenhum dizer que somos mesmo fãs da Cristina Ferreira. Então vamos estar 24 horas aqui a comer como se estivéssemos no programa da Cristina na casa da Cristina. Exatamente. Vamos entrar um bocadinho na casa da Cristina. E agora? Estamos de manhãzita e temos que comer qualquer coisinha, não é? Verdade. Vamos fazer a nossa primeira refeição que é o pequeno almoço, vamos preparar, mas depois vamos ter que ir às compras porque percebemos que não temos nem metade das coisas que são precisas para fazer as duas refeições, almoço e jantar. Exatamente. Porque nós vamos fazer pequeno almoço, almoço, lanche e jantar. Quatro refeições, bye programa da Cristina. Exatamente. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o vosso gosto, comentar este vídeo. Se gostam deste tipo de vídeos, nós a fazer comida, nós a comer, nós a fazer 24 horas, a fazer o que é que seja. Vocês sabem que nós adoramos comer, por isso estes vídeos são sempre os nossos preferidos. Mais eu, mais eu. Eu passo a vida a comer. Por isso, Pedro, estamos prontos para começar a comer como o programa da Cristina? Sim. Bora lá? Bora. Bem, já estamos aqui na cozinha. Tcharam! Estamos aqui no nosso ambiente natural. É onde somos mais talentosos. Sem dúvida. Sem dúvida. É na cozinha. É, é, é. Nós vamos começar a ouvir as receitas, por isso nós vamos ter aqui uma conversa com o Cláudio Ramos e com a Cristina Ferreira, com os convidados deles, porque eles vão nos ensinar a fazer as receitas. E neste caso, para fazer o pequeno almoço, quem está na cozinha, no programa, é o Cláudio Ramos, ou seja, o vizinho. Sim, com a Joana Biscaya, que vai fazer uma mini panqueca de cenoura com... Recajão, mel e nozes. Exatamente. É assim, como é que nós escolhemos as receitas? Nós fomos ver as receitas todas do programa da Cristina e escolhemos as que nós estávamos assim mais curiosos de experimentar. Exatamente. E está bem, porque eram mais fáceis. É um bocadinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. São fáceis na teoria, porque quando chega a hora de fazer aqui nesta cozinha, nada deem fácil. Nós temos um problema, nós temos muita dificuldade a seguir receitas, mas nós vamos mesmo tentar seguir estas receitas. Vamos começar eu a fazer as mini panquecas. Ok, Pedro vai assumir a liderança na cozinha, por isso vamos ouvir o programa da Cristina. Nós não vamos mostrar as imagens por causa de direitos. Temos medo. É, muito medo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Oi, Joana, o que é que me traz aí? Oi, traga-te-me. Pronto. Então, vai-me ajudar. Tem muitas coisas em cima da mesa. Muitas coisas que nós não temos, mas vamos dar a nossa melhor. Açúcar amarelo podia ser outro tipo de açúcar. Açúcar amarelo. Pronto. Ou seja, meteu os secos primeiro. Meteu os secos. Depois meteu a aveia. Quanto é que puseste aqui? Eu estou a meter tudo ao olho Eu sou assim, eu também sou um bocadinho cozinheiro Eu adoro a expressão, tudo ao olho Lá está, depende dos gostos Nosso gosto é o que faz mal Ele tem muito mais que eu no pratinho dela Eu tenho assim, pronto, muito menos Ela faz muito mais, ela vai na biscaia e tem muito mais Ela fez para o Cláudio, fez para a Cristina Fez para os filhos, fez para toda a gente Fez para a produção, pronto Vamos lá ver Vês? Ela faz o olho em casa Pronto, eu também estou a fazer o olho Mas olha, está parecido com os dele Por acaso está Por acaso está bastante parecido Ok Vamos fazer outra Agora é valer, agora é valer Olha que bonita Boa Consegui Espectacular Já temos aqui uma fanca Uma fanca aqui Agora eu faço as outras Sim Queres tu fazer? Quero Estás surpreendido Mas eu vou tentar fazer uma Ok Eu, a cada vídeo da cozinha que faço Eu melhoro Há uma melhoria Há uma melhoria A minha curva de aprendizagem é tipo Sim senhor João Talentoso a fazer panquecas Estou admirado Vais agora decorar E pôr a parte de cima Que é Requeijão Requeijão Vou pôr tipo assim Espalhado Grosseiramente Que basicamente é tipo Assim As três pancadas Só que se és grosseiramente Parece mais fancy Bem Vamos comer Começar a nossa primeira refeição Que é o que nós mais gostamos de fazer Que é comer Porquê? Porque a boca é para comer Vamos começar a comer o nosso pequeno almoço Mas tem muito bom aspecto pessoal No caso tem Estão muito boas Sério gente Estão mesmo muito boas Pessoal Está incrível Já está Tenho calma Como podem ver Não sobrou nadinha nos pratos Nadinha Olha Nadinha Também tem aqui o meu vazio Mais houvesse Mais ia Só que agora Vamos ter que ir às compras Comprar as coisas para a Pokémon Porque não temos Não temos quase nada Isso vamos ter que ir buscar as coisinhas Vamos às compras Vamos olhar às compras Ah compras Bem já viemos do supermercado Já compramos tudo que não tínhamos E esta receita é uma pokeball Que é feita pela Yara Rodrigues E está o Cláudio Ramos A Cristina Ferreira E eu penso que é Tânia Rivas de Oliveira É outra senhora É outra senhora Nada Agora estou muito de soja Pau Pedro Sempre para o gravar Quanto tempo? 20 minutinhos Mais ou menos Porque é isso que vai ser 20 minutinhos Nós temos muita fome Então pronto Vamos ter que esperar 20 minutos Vamos ter que esperar 20 minutos Então até daqui a 20 minutos Tchau Como podem ver Já está marinado Sim E agora eu vou pôr sal Que a menina disse Por isso Agora Se calhar vou eu montar tudinho Vais tu a montar tudinho Ah Nós fizemos uma batutice Comprámos arroz feitinho Feitinho Então não tem o que fazer Ninguém precisa saber Não contem a Cristina Só Não Nós não pomos esta parte Nós cortamos esta parte Não contem a Cristina Não há bem das coisas que eu menos gosto Olha nós também Tina A gente só comprou mesmo Porque tinha na receita Nós também não somos nada fãs De nabo Somos um bocado nabos na cozinha Ah isso somos Isso somos De nabo já chega a nós Já chega a nós Mas pronto A gente tem na mesma máquina vinhos Para comer Cristina Espero que estejas a ficar orgulhosa Eu olho até agora João Acho que é a vez que mais nos estamos a safar na cozinha Digo-te já Não sei Acho que isto está feito Exato Agora vamos sabrear a Pokémon E aí Pessoal vamos lá A parte que nós gostamos Que é comer Ok este deu um bocadinho mais de trabalho Do que o pequeno almoço Um bocadinho mais Não muito Mais para ti Mais para ti Mas não foi muito trabalho Mas estamos é com fominha Para comer Vamos lá Vamos lá Não se mete soja para não? Não porque já esteve a marinar Eu não queria apanhar muitos nabos Também não queria apanhar muitos nabos Não gosto dos nabos Não gosto dos nabos Mas o resto está ótimo Sou o time Cristina contra os nabos Ai não gosto nada dos nabos Não nem eu Mas o salmão com a manga com a cenoura fica incrível Está aprovado? Está sim senhora Ah Cristina não sei se vais ver isto Mas eu sou o Pedro E ele é o João É verdade Ainda há algumas pessoas que nos confundem O Pedro é o ruído E o João é o moreno Pronto Então vamos só dar o nosso veredicto Nós gostamos muito de pokeballs Que a partir de agora vão ser as pokémons Para nós Os pokémons é verdade Vamos adotar e não pokémons Vamos adotar Nós fazemos muitas vezes E nunca tínhamos feito com estes ingredientes No geral gostámos mas Gostámos o nabo O nabo não está aqui a fazer nada Agora vamos ganhar um bocadinho de fome Sim E vamos esperar um bocadinho Porque vamos fazer o nosso lanche O lanche É mesmo lanche a Joãozinho Mas vocês já vão ver Por isso vamos para a cozinha Bora lá João Sim senhora Esta receita é mesmo para ti É perfeita Porque só tem 3 ingredientes Não há como enganar João É açúcar Manteiga de amendoim E ovos E uma E uma oque E uma E uma caneca Porque é o bolo Da caneca Vamos lá ver É com a senhora Odete Foi nos anos da Cristina Exatamente Foi no aniversário da Cristina Por isso Se ela chamou esta senhora nos anos de ano É porque o bolo vale a pena Exatamente Deve ter sido o bolo de Anos de El Quase que foi o bolo de Anos Deve ter sido o primeiro bolo que ela comeu Porque foi logo de manhãzinha Exatamente Por isso vamos lá ver Mas conta-me lá Este bolo de caneca é do vó de restaurante É do restaurante É o vó de restaurante Sim É o vó de restaurante O senhor Odete Dá-lhe João Eu vou para o ginásio Por isso eu estou com força Ai que vai Olha não sei Cheira bem Como é que isto vai crescer? Não sei porque isto nem farinha leva Está estranho Bem pessoal Terceira refeição do dia Exatamente O lanchinho Que nós estamos aqui muito curiosos Para ver como é que isto está Já estou a ficar com fome Por isso estou pronto para comer o meu lanchinho Um bolo de caneca sem farinha nunca tinha visto Também não Eu fiquei muito surpreendido Como é que aquilo cresceu Mas antes vamos dar um recado Vamos sim senhora É muito importante Por isso ouçam com muita atenção Pode mudar mesmo a vossa vida Vamos lá Olá bom dia Seja muito bem vindo A mais um momento Subscreva melhor Neste momento Subscreva melhor Você não vai poder ganhar 10 mil euros É verdade Pedro não vai Nem vai poder ganhar um Porsche Cayenne E muito menos Vai poder ganhar a oportunidade De fazer o vestido Para a Cristina nos globos Incrível, incrível Já viu que não pode ganhar Mas E este é um grande mas Um grande mas Você vai poder levar 2 youtubers Pelo preço de um Já viu que incrível Aproveite já Subscreva já E leve 2 youtubers Pelo preço de um Só tem que subscrever o canal Ativar o sininho E já se sabe Subscreva melhor E está o recado dado Mais do que dado Não esqueçam de seguir o nosso conselho E subscreva melhor Agora Dado o recado Está na hora de comer o vial Comer o nosso vial Que está com aspecto Um bocado estranho Eu vou admitir Estou bem curioso Comer isto Incrível Estou chocado Pessoal é incrível Eu não tenho sequer palavras Para descrever Estou completamente impressionado Com isto Sabe o que é que eu vazia Para este bolo ainda ficar Mais incrível Pinha Nutella em cima Nutella em cima Ai Jesus Senhora Odete Senhora Odete Vou lhe dizer uma coisa Sim senhora Olhe Não sei se foi a vossa equipe Mas isto está Melhor bolo Quem é que eu já comi De longe Mas longe mesmo Foi o que fez Foi o que fez Não é? Foi tudo Estou parvo Eu não estava nada A esperar que este bolo Fosse tão bom como é Experimentem A sério Eu estava a fazer aquilo Estava a sentir Isto está a ser um fail E eu não dava nada 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 A consistência é muito estranha Quando estás a fazer o bolo Tu achas Isto não fica bolo Isto é impossível de ficar sólido Está tudo coelhão 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 Isto está tudo coelhado Pessoal experimentem isto A sério Acreditem que vocês vão ficar surpreendidos Como nós É verdade Demora literalmente Dois minutos a fazer E a vossa dieta fica arruinada Não fica nada Que a manteiga de amendoim É boa para a dieta É o que eles dizem É o que eles dizem Eu acredito-me Isto é um bolo saudável Teoria Agora vamos aguardar um bocadinho Para fazer Um bocadinho não Mas umas horas Calma que Vamos fazer o nosso jantar Sim Que é uma das comidas preferidas Da Cristina Ferreira Vamos aguardar Vamos lá Para depois atacar a cozinha Até já Até já Bem Vamos agora fazer o nosso jantar Porque já é de noite E estamos com fomeca Não é E agora A dona Lígia Pinto Foi à casa da Cristina Fazer-lhe um dos pratos preferidos dela Lígia Está aqui lá Minha casa Para fazer alguma coisa Se quiser Nós também vamos aí É verdade Vamos aí senhora Cristina Com chouriço Bacon e ovos escalfados Nós também vamos fazer Nós também vamos fazer Está a cheirar bem Vamos lá Está a cheirar Vais ser tu a virar os ovos Ah pois Claro Escalfados Parte mais difícil Ele é? Claro Está bem Eu faço isso Momento Full crawl Do dia de hoje O que é que tu me deste A tarefa mais difícil Vais ter que pôr aí os ovos E fazer uns ovos escalfados Achas que nos chafamos? Eu acho que sim Olha o meu bolinho escalfadinho Olha Olha Categoria Então vamos servir Mais uma refeição Mais uma refeição E última refeição de hoje Ervilhas com chouriço Bacon e ovos escalfados Vou arrebentar a gema Ai Jesus Ai Jesus com as peças Olha Cristina Está mesmo muito bom A sério Muito 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 bom E é mesmo rápido se fazer Estou mesmo muito contente Eu estou completamente maravilhado Adorei tudo Tudo Nenhum dos pratos foi difícil de fazer Nenhum Nenhum Se eu consigo Qualquer pessoa consegue Se eu tivesse que escolher Um preferido Eu acho que em primeiro lugar Meti as panquecas Panquecas Em segundo o bolo de caneca Em terceiro este Este E em último de sushi Só por causa dos nabos Eu não sou o time nabos Não Porque eu adoro os pokémons São dos meus pratos preferidos Eu comia todos os dias Mas eu fiquei tão admirado Com os outros todos Que pessoal Vocês experimentem isto Nós vamos deixar as receitas Todas aqui embaixo Exatamente É isso que eu ia dizer Na descrição Se quiserem experimentar Ou pedir à vossa mãe Ou ao vosso pai O que vocês quiserem Experimentem a sério Vale a pena E são mesmo rápidas E fáceis de fazer Estou satisfeito Eu adoro comer Olha estou aqui Também eu Mesmo de barriguinha cheia Comi que me fartei hoje Também eu Comi muito E comi bem Mas estou muito muito contente Porque gostei tudo Sim E se quiserem ver mais vídeos deste Digam nos comentários Digam qual dos pratos É que vocês se calhar vão experimentar E se já experimentaram E está na hora de fechar Assim o vídeo em beleza Em beleza Barriga cheia E tu já sabes Na dúvida A tirar a moeda E aí E aí E aí E aí E aí